Nesse vídeo, iremos falar sobre o mito de um escultor muito talentoso chamado Pygmalion, que preferiu nunca se casar, pois não gostava do comportamento das mulheres de sua região. O escultor era muito habilidoso, e certo dia, executou uma maravilhosa estátua de marfim, tão perfeita, que parecia estar viva, e tão bela, que não poderia ser comparada a nenhuma mulher de verdade. Ele ficou tão encantado com sua obra, que acabou se apaixonando por ela. A virgem de marfim parecia tão real que, em certos momentos, seu criador a palpava para saber se ela estava viva ou não. Ele também fazia carinhos nela, dava presentes e a vestia com belas roupas, além de colocar joias em seu corpo. Pygmalion aproveitou que havia chegado o festival de Afrodite, a deusa do amor, que era celebrado com grande pompa na ilha de Chipre. Depois que participou de toda a solenidade, foi até o altar da deusa e disse. Deuses, vocês que podem tudo, me dê por esposa. Ele não teve coragem de dizer da minha virgem de marfim, ao invés disso disse. Alguém semelhante à minha virgem de marfim. Afrodite ouviu, e percebeu o que ele realmente queria, e como vida, deu vida à estátua. Ao chegar em casa Pygmalion ficou extasiado, e logo quis beijar sua amada. Os lábios dela estavam quentes, e embora ele tenha ficado com dúvidas, percebeu que ela realmente havia ganhado vida. Quando a jovem sentiu o beijo do amado, abriu imediatamente olhos e se apaixonou por ele. E com as bênçãos da deusa do amor, casou-se com Galateia, e tiveram dois filhos, Metarme, que de tão grande beleza encantou o deus Apolo, e Paphos, que deu origem à cidade de Paphos, em Chipre. O mito de Pygmalion e Galateia é usado na psicologia e filosofia para representar o poder da expectativa sobre as ações das pessoas. Esse fenômeno é chamado de efeito Pygmalion, que é quando as expectativas de uma pessoa sobre outra podem afetar seu desempenho e comportamento, tornando-se a imagem que se tem dela. Gostou desse vídeo? Então envia ele para um amigo.